Todos bem-vindos. O Papo Coreográfico é um programa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia. Se destina a criar diálogos e reflexões acerca da dança no Brasil e no mundo. Hoje nós estamos recebendo aqui Rafael Guarato. Rafael Guarato é historiador da dança e professor do curso de graduação em dança e do programa de pós-graduação em Artes da Sena pela Universidade de Goiás. Ele é também diretor artístico do grupo 3 em Sena. Rafael, seja bem-vindo. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, você de casa que vai ver essa gravação depois. Obrigado pelo convite. Estou muito lisonjeada de poder estar aqui nesse papo com vocês. Rafael, a gente espera que você nos conte um pouco da sua história com a dança. Rafael Guarato é um dos que bebeu da fonte da dança de rua de Uberlândia. Olha só, que especial. E a partir daí, ele trilhou um caminho de criatividade, descobertas. E hoje ele trabalha com a dança contemporânea dentro da Universidade de Goiás. Eu gostaria muito, Rafael, que você contasse para nós essa trajetória sua. Ah, ok. Vou tentar fazer um apanhado geral disso, né? Bom, eu fui nascido e criado em Uberlândia. E dentro dessa cidade, meu pai separou da minha mãe quando eu era... Eu tinha uns 5, 6 anos de idade, né? E meu pai foi morar no bairro Roosevelt, e minha mãe morava no bairro Brasil, divisa com o bairro Marquelena. Hoje são bairros assim... Eu sei que hoje a cidade... O crescimento da cidade faz desses bairros... Hoje são bairros quase centrais, né? Mas, por exemplo, no corteirão que eu morava no bairro Brasil, eu só tinha a nossa casa e uma outra na quadra inteira. Era só mato, né? No bairro, né? E o Roosevelt tinha sido recém-feito, né? Roosevelt no Tibete, na década de 90, ali. E principalmente no bairro Roosevelt, na rua da minha casa, tinha um grupo que ensaiava. Depois eu fui saber, quando eu fiz a minha pesquisa de graduação, eu fui saber que era um grupo que era dissidente ali do início, que foi depois o balé de rua, né? Tinha muitas pessoas do Marquelena. Mas eu não dava muita bola pra esse grupo, não. Porque eu tinha criança, eu jogava bola na rua, né? Eu usava a rua pra brincar. Tava o dia inteiro brincando na rua, né? Eu não dava muito moral pra dança, não. A minha irmã, a Lime, é ela que começou a dançar, né? E ela... Principalmente com o contato com o pessoal que morava no bairro Roosevelt. Quando a gente ia pra casa do meu pai, ficar com o meu pai. Ela tinha um ciclo de amizade ali, eu tinha por volta de oito anos. Ela devia ter uns nove, dez anos. Um grupo de pessoas ali que era... Um grupo de dança que chamava Ritmo, alguma coisa. Que era o Tipé, o Rogério, que é o Buc, que depois dançou no Jazz de Rua. O Will, o tio Willian, né? A Andrea, a irmã dela, a Juliana. Que essa turma toda depois entrou no Jazz de Rua. Dançou, inclusive, numa época que o Claudio também dançou lá, mas o Laca, né? Era um grupo, assim... São pessoas que já faziam dança de rua. Então, minha irmã, ela entrou primeiro nessa história de dançar com essa galera, né? Porque a dança de rua, ela foi a manifestação que alastrou nas periferias de Uberlândia, né? Assim, o Uberlândia chegou a ter mais de oitenta grupos de dança de rua. Mais de oitenta. Simultaneamente, mais de trinta e cinco grupos existentes ao mesmo tempo. E não eram grupos com cinco, seis pessoas, não. Eram grupos com vinte, trinta, cinquenta pessoas, né? Cada grupo. Então, era um movimento muito legítimo de periferias e que tinha uma autoridade e um reconhecimento nesse ambiente de periferia, né? Fazer parte de um grupo de dança de rua e, de certa maneira, ele atribuía um certo valor como pessoa que vive na periferia. Eu não atribuía esse valor, porque eu ligava muito futebol e gostava de futebol, né? Meu valor era o futebol. E a minha irmã, a minha irmã sempre tentava me levar pra esse negócio de dança. A minha irmã sempre dançou, né? Eu dançou no Clube do Rio Negro. Quando o Rio Negro se separou ali com o Joãozinho e o Luizinho. Ela dançou muito tempo, muito tempo assim, uns três anos com o Joãozinho. Falecido Joãozinho, né? E a minha irmã sempre ficava me incentivando, isso devia ser 93, 94, me incentivando a querer pra dançar e eu nunca me interessei muito nisso. Até que um dia ela me levou, né? Eu fui numa matinê na Ceteria Helps. E aí, quando eu cheguei nessa matinê, né? Todo mundo ficava dançando e eu lá de braço cruzado, né? Todo mundo ficava dançando. E aí tinha um menino, que ele era rival das competições. Antigamente, as escolas, além de ter as competições interclasse, tinha as competições entre colégios. E essas competições entre colégios, o colégio desse menino, que era o Padre Mário, era muito rival do meu colégio, que eu estudava. E eu odiava esse menino, eu odiava. O Eduardo, o apelido dele é Dudu. Eu odiava ele. E eu via ele dançando. E ele fazia uns popinzinhos, né? Na roda de break. E aí eu ficava falando, nós, moleque aí, pá, né? Aí eu falei pro meu irmão, eu quero pra ele dançar pra rachar com esse menino. Esse cara, né? Eu quero dançar mais que ele, pra eu... Ele não pode ser melhor que eu, não. Por causa da competição do futebol, eu levei essa competição pra dança também. E treinei a semana inteira, pra nós, pra nossa semana, de novo na danceteria, e entrar na roda e competir com ele, né? E porque nessa brincadeira eu já comecei a gostar da dança, né? Eu fui aprendendo os passinhos e tal. Dali eu fui pro... Eu não achei que ia pegar a época do Black Sheep, né? Foi pro... Comecei pro meu Flash novo, assim. Quando eu tinha já 11, 12 anos, eu já ia, parava a noite dançando no Flash. Na dançeteria Flash. E comecei a dançar, né? E nessa história de dançar, sempre me aproximou. Me agradou muito uma estética de movimento que hoje se chama Hip Hop Dance. Na época não existia nome, e que tinha um artista emblemático, que era o MC Hammer, né? E o MC Hammer acabou que aglutinava pessoas que gostavam desse estilo de dançar, que era o estilo que eu trabalhei de rua e dançava, né? E eu encontrei na escola, eu trabalhava durante... Quando eu tinha minha primeira carteira assinada, eu tinha 12 anos de idade quando tive minha primeira carteira assinada, né? Aí eu trabalhava durante o dia e comecei a estudar à noite, no final do Ensino Fundamental. E à noite eu encontrei uma outra galera que dançava também, que frequentava o Flash, e a gente começou a se juntar, que é o Ebin, o irmão do Ebin, que é o Mano Cedê, o meu conhecido, né? E aí, nesse momento, eles tinham uma certa irmandade, né? De pessoas negras, que se chamava Comando Negro. E eu entrei, a gente fez um grupo de dança chamado Comando Negro, né? E então virou um grupo de amizade muito forte, e eu dancei com eles, assim. Eu aprendi com eles a coreografar, as primeiras ideias de coreografar, né? E como você não tem, assim, uma estrutura na dança, nem só na dança de rua, de qualquer tipo de dança, você não tem uma estrutura formativa que te informa em que momento você deixa de dançar e se torna coreógrafo, né? Quais são os critérios exigidos para que você se torne um coreógrafo? Então também você vai migrando, assim, de ser dançarino para ser coreógrafo, para fazer direção, sem saber muito bem o que é essas coisas, né? E a gente dançou com esse grupo Comando Negro, dançei também uma época com o Rato, que era do Jazz de rua também, ele montou um grupo, chamava a companhia Performance, a não ser desse um tempo com ele, mas o que eu sempre gostei muito era de roda, né? E de ficar rachando em roda e menos desse perfil de grupo, né? A não ser com esse tempo que eu tive com esse Comando Negro. E aí, quando a virada da década de 90, finalzinho da década de 90, eu cheguei a fazer uns ensaios com o Velox, né? Porque o Laca tinha coreografado algumas sequências para eles, mas era um perfil diferente, porque no Velox tinha muita gente branca, era um perfil diferente de classe social que dançava no grupo Velox, era diferente da galera que ia para o Flash, por exemplo, a turma do Velox não frequentava a Flash na Senteria, que era uma galera mais de periferia, né? Geralmente eram intocáveis e Velox, eram os grupos que chegavam, esse movimento de periferia também abarcava a classe média, né? Então, o Fundo ficou só na periferia. E aí, na virada ali da década de 90 para o ano 2000, eu fui pai, eu estava com 16 anos, eu tenho uma filha de 23, a Gabriela. Beijo, minha filha. Eu moro aí no shopping park, hein? E aí, essa questão de ter uma filha foi uma questão que pesou muito para mim de a questão monetária, né? De começar a pensar mais no que me dá dinheiro e menos no que me dá prazer, né? Me satisfazer como ser humano, né? E aí, o dinheiro se tornou uma grande preocupação nessa história com a dança. Eu brinco que eu já aposentei de dança umas sete vezes. Pô, quero saber mais de dança, esse negócio, né? Vou parar, cansei. Aí, depois, você acaba... A gente volta a ficar fazendo, né? Então, nessa história de que a dança... A dança de rua era uma coisa que não dava dinheiro pra ninguém. Ninguém, ninguém... Eu conheço ninguém em Uberlândia que ganhou dinheiro com dança de rua até ali virar do ano 2000, né? Dançava, fazia coreografia, espetáculo, ninguém ganhou dinheiro. E aí, eu recebi um convite por volta de 98, 99, pra dançar numa banda de axé. Chamava Banda Sem Fronteira. Eu tocava nas noites aí da cidade, né? E dançava predominantemente... Hoje se chama Suingueira da Bahia, né? Que era ali o sucesso deltian em seguida. E aí, eu falei, nossa, mas dançar isso aí, eu odeio isso aí. Eu não sei nem dançar isso aí, né? Mas eles falaram, ó, eu encaixei. Aí, eu falei, ó, danço. Eu danço. Aí, eu aprendi a dançar e isso começou a me manter. Começou a me manter. Então, de alguma forma, eu tava em dança. O Eduardo falou, é dança, né? Eu tava trabalhando com dança e sobrevivendo de dança, né? Eu lembro que até uma vez eu fiz entrevista com o Laka, né? E ele falou assim, que também chegou uma época na vida dele que ele decidiu que ele queria saber viver de dança. Eu falei assim, eu não sabia se eu ia coreografar a Ivete Sangalo, se eu ia dançar no Grupo Corpo, né? Qualquer coisa. Eu queria, né? E viver de dança. Então, eu vou dar meus puros e ver como que eu vivo disso. Eu também entrei nessa. Fui dar meus puros e vendo aonde tinha dinheiro pra contratar a dança. Seja lá o que for de dança, né? E aí, eu entrei muito nesse circuito de banda, né? Por causa desse trabalho com essa banda Sem Fronteiras. Era uma banda que era regional, mas na época ela tinha, assim, às vezes a gente fazia três, quatro shows numa noite quando eu tava em Uberlândia, né? E não viajando por cidades próximas. Eu dancei nessa banda e fui me afastando da dança de rua, né? Porque aí eu tinha uma filha, o circuito que eu tava dançando era outro, você encontrava as pessoas nos locais, né? Mas o flash da seteiria também foi deixando de ser frequentada até ela acabar, né? Por mais ou menos 2002. Então, essas pessoas que o cenário de dança de rua foi sendo enfraquecido, né? Na segunda metade da década de 90 e durante a primeira década do ano 2000. e eu continuei sobrevivendo de dança, né? E nesse período, de 2002, eu tive um convite do... Nisso eu já tinha coreografado alguns trabalhos de duo, como eu e o Evin fazia, né? Alguns trabalhos de trio. Mas são coisas de coreografias amadoras, né? Coreografias amadoras dedicadas a festivais competitivos. Eu recebi o convite do Fernando Narducho pra entrar no balé de rua. O balé de rua na época tinha carteira assinada, né? Eu falei, opa, tá lindo. Era o primeiro ano que eles tinham convite pra ir pra Lyon, eles se apresentaram ao exterior, né? Então eu tinha toda uma expectativa. E aí eu fiquei lá, acho que cinco meses no balé de rua, não recebi um real. Eles estavam com a minha carteira de trabalho. Aí quando o Fernando Narducho chegou e falou assim, ah, a CTDC nos abandonou. Não temos mais patrocínio. Estamos, acho que já tava quatro meses pra Bienal de Lyon. E aí eu falei, olha, aí ele fala, todo mundo vai ter que voltar a trabalhar e ensaiar de noite. Eu falei, eu não posso. Né, eu não posso. Aí eu comecei a olhar, assim, tinham pessoas lá, por exemplo, na época, que já tinham 35 anos de idade, com três filhos, passando por esse tipo de situação. Eu tinha, acho que eu tava fazendo 18 anos, né? Pra mim, não tava ruim, não. Assim, você percebe? Mas quando eu vi aquelas pessoas, eu falei, mas eu não quero chegar aos 35 daqui de aí. Quando eu chegar aos 35, eu quero ter uma vida um pouco mais confortável, né? Então eu vou ter que mudar a estratégia. Não vai dar pra ficar aqui. E eu desisti no balé de rua e comecei a mirar. Aí eu fui aprender o que era vestibular. Eu não sabia o que era vestibular, né? O que que servia a faculdade. A minha irmã sabia. Minha irmã sempre foi mais organizada que eu. Inclusive, ela tava estudando pra fazer pré-vestibular, né? Aí eu comecei a mirar pra fazer um tipo de formação que me desse um pouco mais de estabilidade financeira. Eu até brinco também que a gente paga as pesquisas que eu faço sobre dança, das soluções cênicas que eu encontro, todos são atravessados por decisões também financeiras. Em uma arte, em uma produção de coisas que eu faço, eu disputo ela somente pelo crivo da qualidade estética. Porque a qualidade estética depende do tanto de dinheiro que você tem pra fazer o que você vai fazer. Do tanto de gente que você tem disponível pra contratar, do dinheiro que você tem pra pagar um bom figurinista ou não, né? Pra alocar um espaço pra ensaio de qualidade. Enfim. O dinheiro, ele interfere muito naquilo que a gente chama de qualidade artística, né? E aí, eu comecei a... até essa coisa sempre encravacada uma com a outra, né? De pensar essa economia da existência junto com o fazer artístico. E durante meu... Enquanto eu fui tocando minha carreira acadêmica, minha formação em história, historiador na dança, né? E é onde eu fui investindo meu tempo, meu esforço, minha atenção, né? Meu... Me informando e me formando pra oferecer um produto, um serviço de qualidade. Porque era ali que eu vi que eu tinha mais possibilidade de ter uma estabilidade financeira no futuro. Igual eu tenho hoje, sou professor da Universidade Federal. Eu fui concursado. Hoje não é um problema pra mim o dinheiro no final do mês, né? Eu continuo a trabalhar, mas eu não tenho risco de ser demitido, né? E a dança, ela ficou sempre, assim, como um lugar de me manter enquanto eu conquistava essa coisa, né? Aí, durante a minha graduação inteira, eu dancei 10 anos, até o final do meu mestrado. Uma banda aí de Berlande que faz formatura, casamento, aniversário, que se chama Banda Nova Iorque. E eu coreografava pra eles, coreografava pra Dupla Sertaneja, já coregrafei pra Presidente Calmar e Luciano. Aí, eu fui aparecendo, assim, eu ia fazendo serviço, né? Mas eram coreografias, assim, que não exigiam muita elaboração, assim. Porque é uma coreografia voltada com uma finalidade específica, que é entretenho, né? É uma coreografia dedicada a entretenimento, né? Então, ela tem certas soluções, assim, que quem vai assistir já espera que aquilo não aconteça, né? Em alguma medida. E o... Nesse processo de... Enquanto eu dançava isso, né? Enquanto eu fazia pesquisa, eu voltei a ter contato com alguma coisa, assim, mais próximo da dança de rua, que foi o break. Eu comecei a dançar, a dançar a break, porque a dança de rua que existia até décadas de 90, ela não existe mais. Você existe uma ramificação de técnicas diferentes que geram estéticas distintas, né? Do break, do pop, do lock, do house, do rock dance. A dança de rua era tudo junto. Era um híbrido. A dança de rua era um negócio que o povo inventou, né? Uma mistura que inventou uma outra coisa. Então, eu fui especificamente pro break, mas foi um lazer, né? Uma médica, eu e uma médica criamos, inclusive, uma crew em Uberlândia, que era a Cerrado de Boys. No início era só eu com a média e os dois pediam que ele obrigava que você ia dançar. Aí a gente ia dançando, né? Mas muito na diversão de manter algum tipo de contato com aquela memória que eu tinha de que era a dança de rua. Mas eu tenho, eu fui criando essa documentação de break no corpo e o Laca me chamou, até que o Laca me chamou em 2005, 2006, pra integrar um dos trabalhos que ele já tinha pronto, que era o Corpo e a Medida da Dança e o outro que é outras partes, pra dançar com ele esse trabalho. Então, a gente, eu dancei bastante com o Laca esse trabalho, eu e ele e o Chiquinho. E a partir desse trabalho, e vamos ter um contato mais próximo com o Laca, porque eu e o Laca, a gente era vizinho de bairro. A gente nunca tinha sido tão, muito próximo de eu frequentar a casa dele, ele frequentar a minha casa, né? E a gente conversar, né? E eu conversando mais com o Laca, né? Mais próximo do Laca, o Laca, ele é uma pessoa que sempre sente necessidade de relatar as angústias dele, os problemas que ele tá vivendo, né? Ele bota pra fora, ele gosta de ficar comentando, né? E ele comentando as angústias, geralmente sempre surgiam questões também relacionadas a contrato, a dificuldade de alguma coisa, algum circuito, né? De festivais, né? Mas eu fui percebendo que o Laca, em alguma medida, ele já tinha ali por volta de 2005, 2006, construído um repertório de locais que o contratavam. E eu não conseguia entender aquele mercado de dança contemporânea, porque não tinha nada a ver com a dança de rua que não existia mercado, não tinha nada a ver com o contrato de banda, era totalmente diferente o circuito, as justificativas, as relações, os elogios, né? Era tudo diferente. Então eu comecei a ficar interessado nessa lógica de que as pessoas te contratam sem te elogiar. Uma lógica que as pessoas não te dizem que vão te contratar, era tudo muito velado, era tudo muito misterioso, era tudo muito misterioso, assim, né? Você descobriu por que aquela atriz está circulando e o outro não está. Por que o Wagner Schwarz, que dançava também, dança de rua em Uberlândia, tinha conquistado uma projeção maior que a do Laca? O meu entendimento de dança, quando eu vi os trabalhos do Laca, eu achava os trabalhos do Laca mais interessantes que os do Wagner Schwarz. porque a minha concepção de movimento, de cena, tinha mais proximidade com o Laca do que com a do Wagner, não que um seja melhor ou pior que o do outro, de regime, de compreensão de dança, né? Minha compreensão de dança era mais limitada. e isso tudo começou a me chamar a atenção. E eu, terminando a minha pesquisa, também isso apareceu, assim, as pessoas, o principal relato das pessoas que dançavam dança de rua e pararam de dançar era, ah, a gente tinha que trabalhar, cuidar da família, dança de rua não dava dinheiro. E as únicas pessoas de dança de rua que continuaram dançando foram pessoas que foram para outras danças que, de alguma forma, fizeram o futuro dela, como, por exemplo, a dança de salão e a dança contemporânea, né? Tem muita gente que dançou de rua que tem outra dança de salão e também algumas pessoas foram para a dança contemporânea. Essas pessoas permaneceram dançando. Então, essa economia começou a me chamar a atenção, né? E de lá pra cá, eu nunca fui, assim, hoje eu tenho consciência disso, na época eu achava que eu era um bom dançarino, nossa, né? Hoje eu tenho consciência que eu, que eu fui um dançarino mediano, frente, assim, à qualidade das pessoas que existiam na minha época e que eu também sou brincoso, que eu falo que eu sou um coreógrafo meia boca. O povo fica meio louvoso, como assim um coreógrafo meia boca? Eu falo pra eles que onde eu tenho qualidade é o meu trabalho de historiador. Eu não faço investigação, eu não passo meus dias pesquisando movimento, pesquisando cena, eu não faço isso. As soluções cênicas que eu encontro, que eu utilizo, geralmente é um rearranjo que tem a ver com essa tradição da dança de rua, um rearranjo de coisas que outras pessoas já fizeram. Não espero do Rafael Guarata um processo criativo que seja vanguardista. Não vou fazer isso, não pretendo, e não crie essa narrativa, ah, que eu sou criativo, original, isso não pertence a mim. o que eu faço é porque eu percebo o seguinte, o que eu percebi nas minhas pesquisas é o seguinte, por exemplo, aqui na Quasar, antes da Quasar falir, uma vez eu tinha uma conversa com a Vera Bicalho que ela falou assim que, eu perguntei pra ela, por que a Quasar criava um trabalho todo ano? Qual era a justificativa? Ela falava que quando eles criavam um trabalho, eles circulavam no mercado de festivais que eles já tinham agenda e que depois eles falavam assim que todo mundo já viu aquele espetáculo e pra eu conseguir circular de novo naquele circuito eu tinha que apresentar algo diferente, algo novo. E quando ela falou isso e todo mundo já viu, eu falei, Vera, aqui em Goiânia eu dou algo que eu curti que eu dou a ação e dança. Geralmente é uma turma inteira de 40 pessoas, se tiver 3 pessoas que ouviu falar da Quasar na vida é muito. As pessoas não insistiram com a Quasar. sabe, então tem uma concepção de mercado que é assim, que é esse mercado do vanguardista, da crítica de dança, dos festivais internacionais de dança contemporânea, né, assim, mirar, mirar as estrelas, né, mirar as estrelas assim pra sobreviver. E eu faço o contrário, eu quero circular em lugares e apresentar pra pessoas que não estão preocupadas com a vanguarda. É gente que com um lugar que você dança sem música eles ficam impressionados de te ver dançar sem música, sabe? Você tá dançando e você tira uma camiseta e o povo fica assustado de ver um... Ai, será que vai tirar mais? Sabe, os regimes de relação com a dança ele muda muito de um lugar pro outro, né? Então, eu tenho essa orientação porque também não é um lugar que eu trabalho todos os dias, né, não é um lugar que eu trabalho todos os dias. E quando eu cheguei aqui em Goiânia, no curso de dança, eu vi uma coisa como se o historiador começaram a me construir como assim, como teórico da dança, como uma pessoa que não dança, que não tem história, dança, né? E aí, aí eu peguei e falei, então, eu vou fazer um só. Aí eu percebi, assim, como que eu faço pra chegar numa cidade onde poucas pessoas me conhecem, né, e eu me apresente. E aí, a herança da colonização que nós temos, o melhor jeito de você fazer um lugar da sua cidade te respeitar é você ser visto lá fora da sua cidade. Que esteja em outras regiões aí. E você faz o quê? Você só anuncia à sua cidade que você está se apresentando fora da sua cidade. Isso gera um nível de reconhecimento absurdo, porque nós temos uma herança da colonização e a gente sempre achar que o que está lá fora ou o que tem projeção lá fora, cidades distantes das nossas, aí depois a gente consegue validar e respeitar aqui dentro, né? Uberlândia é assim, Goiânia é assim, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz um solo, também foi uma estratégia, porque o solo, ele é um trabalho barato de circular. Fiz um solo na Alça de Balde, que eu tinha tido uma lesão no joelho, essa lesão se chama Alça de Balde, eu estava dentro de um processo criativo sobre modismo na dança contemporânea. Então, eu queria discutir, por exemplo, o modismo teórico do Foucault e Agamben durante um longo período na dança, né? O modismo de discussão de gênero, o modismo de fazer trabalho para a rua. Eu queria mostrar como que essa vanguarda também lida com modismo. O trabalho era esse. E no meio do caminho, no meio do treino de break, eu lesionei o menisco medial do joelho direito e dessa lesão chamada Alça de Balde, eu não conseguia nem estender e nem flexionar a minha perna, né? Ela ficava parada, assim, até eu fazer a cirurgia. Então, aí eu não conseguia ensaiar, não fazer nada, e um do norte, ele já tinha, ele já sabia da minha ideia, ele que, ele fechou uma agenda comigo lá, né? Pra dançar no evento dele, ia ser assim, daqui a dois meses. Aí eu liguei pra ele pra cancelar, falei, não, dá pra fazer. Aí ele falou, não, faz o que você tiver. Já tá paga a passagem, tá tudo, não vou cancelar não, você vem, você faz aqui o que você der a conta de fazer. Aí eu adaptei a movimentação do que eu tava fazendo a essa perna que não tinha muita mobilidade e fiz esse solo chamado Alça de Balbo. E aí ele ganhou o prêmio da Funarte, percebe? Não tem que ser nem elaborado demais, aí ele ganhou o prêmio da Funarte, circulou, né? Eu cheguei a fazer mais de 50 apresentações num ano desse trabalho. Então aí começou, assim, de uma hora pra outra, aí em Goiânia as pessoas começaram a esperar muita coisa de mim. Não sei esperar muita coisa de mim, assim, sentir nada que você vai fazer. E eu não sou essa pessoa que vai fazer. Por exemplo, eu fiz esse solo lá em 2000, eu tenho umas duas ideias de solo, mas nunca mais fiz nada. Eu fiz um agora, que é o Golpista, que eu estreiei esse ano. Eu fui convidando as pessoas pra dar o golpe, pra apoiar o golpe. Eu falei, quem apoia, até onde apoia, os lugares da cidade que apoiam. Eu peço dinheiro, me visto de camiseta da seleção, e aí começou a ter várias pessoas que começaram a me procurar pra fazer trabalhos coletivos. E eu sempre desisti dessas pessoas. Eu falo, não, eu não tenho estrutura pra fazer um trabalho coletivo. Gasta muito dinheiro no trabalho coletivo. Eu quero apagar vocês. e aí surgiu essa ideia do Três em Cena, que é uma ideia de você não fazer nem solo, nem duo, mas pelo menos não ter o mínimo de três pessoas. E como que você cria trabalhos com três pessoas pra também, na hora de circular, ele ser mais barato de vender. Ele não fica tão limitado na interação entre os corpos. E aí eu fiz um trabalho com, um primeiro trabalho que chama Dança que não se vê. É um trabalho que a gente usa todos os recursos cênicos pra pessoas não assistirem a dança, pra elas não verem a dança. Depois a gente reapresenta essa mesma coisa mostrando as coisas, né? É a mesma fotografia ou é como que ela muda de acordo com a direção de arte que coloca e tira elementos de luz, de figurinho, de música, né? Essa discussão é uma discussão do poder de manipulação que a gente tem, né? De passar o espectador como idiota ou não, né? conduzir o olhar do espectador ou não, né? Essas decisões. E a ideia desse Três em Cena é que ele fosse uma plataforma que as pessoas usassem, né? Que todo mundo propusesse, fizessem trabalhos em trio, mas ao longo do tempo eu percebi que as pessoas não... É difícil você mobilizar as pessoas pra elas serem propositoras de ideias. E pra elas serem propositoras de projetos, que elas de alguma forma conduzam as coisas. A maioria das pessoas da dança elas querem ser conduzidas no seguinte sentido. Me chama pra dançar. As pessoas querem que você chama ela pra dançar. Eu sempre falo que eu também quero que você me chama pra dançar. Eu também quero só dançar. Quem de dança que não quer só dançar? É ótimo dançar. Então, aí depois eu dei uma desistida até que teve um rapaz que entrou aqui no curso também que é de age break e ele começou a me provocar de fazer. daí eu tinha uma ideia que era de fazer trabalhos pra escadarias e me chama mais atenção essa coisa de como que a gente acha a solução pra dançar em lugares que normalmente a dança não acontece. esse trabalho foi o trabalho que ele ficou em 2017 ele foi o trabalho até hoje que mais circulou. A gente acabou de chegar de uma circulação na Europa. A gente fez cinco países agora em julho. Festivais, museus, centros culturais porque ele é um espetáculo que a gente vai com a mochila. A estrutura dele é uma mochila. Cada um vai com a mochila que tá o figurino que é atrás e só precisa da escada pra dançar. Inclusive pra fechar essa circulação um dos pontos importantes foi essa questão financeira. Acho que se fosse outro trabalho que mandasse por exemplo uma estrutura de cenário não daria conta os contratantes não dariam conta porque tem isso também. Quando você fala a gente não treinei na Europa mas você foi na Europa aonde? Eu não fui no Teatro de La Ville. Eu não circulei no Julie Dance nos grandes festivais do Mindstream da dança eu circulei num circuito de centros culturais de festivais medianos menos recursos pra poder contratar pra poder te levar pra pagar um cachê pra pagar um cachê menor quando paga muito diferente da realidade da equipe e agora percebe a minha a minha a minha atividade ele depende muito de uma mobilização e de uma animação de quem está em volta de mim eu não sou uma pessoa assim a ideia eu tenho um monte de ideia mas eu ir lá e me dedicar a resolver essas ideias eu só faço isso quando alguma situação no meu entorno me provoca por exemplo a gente acabou de aprovar uma montagem também do Três em Cena a gente vai construir um espaço do Três em Cena aqui em Goiânia a gente acabou de comprar um terreno aqui pra construir uma sala de dança algumas casinhas com kitnet pra fazer residência artística né o então assim as pessoas vão me provocando e de alguma forma eu vou eu vou fazendo isso e ao mesmo tempo tudo que eu faço isso eu entendo que de alguma medida eu estou coreografando também às vezes eu estou coreografando corpos em cena mais uma vez eu estou coreografando projetos pra outros coletivos como eu estou coreografando a minha carreira né como que eu vou organizando essa coisa da academia como a produção artística como eu voltei a treinar a break ao menos um ano e meio né eu já estou decidido assim eu quero dançar eu gosto de dançar ou e a break eu quero dançar a break aí o resto eu vou só nesse papel mais de dirigir né menos de dirigir o que eu tenho feito assim que mais eu vejo que eu consigo ajudar era a construção de dramaturgia a gente fez um trabalho que se chama sobre rabas pepecas e dancinhas são três mulheres que discutem gênero e elas já tinham toda a temática toda a problemática né e só que eram pessoas que vinham de circuitos periferia igual eu vim então quando eu via elas propondo cenas e soluções eram coisas amadoras igual eu fazia lá atrás então esse público eu consigo ajudar eu não consigo ajudar o Wagner Schwarz ele nem me escuta o que eu falo né eu segui ele no Instagram acho que ele nem me segue de volta percebe então assim ele não me não são lugares que me reconhecem que me conferem legitimidade então eu fico atento a essas coisas também os lugares que não se interessam por mim eu não vou ficar insistindo demais ali né eu sempre falo que a dança é um lugar que a gente que não existe na dança estabilidade e garantias na dança a gente constrói essas estabilidades e essas garantias percebe que a gente tem que ter a gente tem que ir entendendo aonde é possível fazer o que com quem em que momento né que se a gente não entender e achar que a dança é um lugar que existe porque ele não existe né a Quasa que era uma das cinco companhias mais importantes do Brasil durante 20 anos simplesmente acabou da noite pro dia sem ninguém saber o que tava acontecendo percebe uma coisa assim que quem tá de fora acha que é estável não tem estabilidade né então eu vou eu vou participando assim tem uma uma teórica de dança que a Susan Foster estadunidense que ela tem um texto que se chama coreografia de protesto que ela analisa isso né como que o corpo em diferentes posições ele coreografa ele produz reação ele produz empatia ele produz antipatia produz interação né só de você organizar o corpo em determinado lugar em determinado espaço frente a determinada situação ela cita como exemplo por exemplo corpos negros nos Estados Unidos até a década de 60 e 70 do século 20 quando ainda existiam locais para pessoas brancas e locais para pessoas negras e que um dos protestos que as pessoas negras faziam era de entrar três, quatro pessoas negras que eles se vestiam bem tá como que dia sei lá um panificador só que só atendiam pessoas brancas e eles iam e se sentavam no balcão e esperavam ser atendidos mas eles não eram atendidos mas eles ficavam parados e aí começava a produzir reações ah sai daqui o que vocês estão fazendo aqui né chama a polícia aí fala você é um empreender por quê? eu só estou sentado percebe? então é um corpo que você muda o lugar muda a posição né também a discussão de corpos trans é uma discussão forte que ela apresenta de corpos de pessoas trans pretas quando iam frequentar bares de pessoas gays brancas né nos Estados Unidos ali no Village que acontecia a mesma coisa né os gays brancos não aceitavam os corpos de pessoas trans no mesmo ambiente que no mesmo ambiente que eles né simplesmente por aquele corpo estar se deslocando se movimentando em determinado lugar ele gera reação e faz toda aquela discussão estética que a gente faz na dança sobre coreografia né sobre cena é isso eu vou parar de falar que senão eu não paro a gente fala muito né depois que o povo bota a gente pra dar aula a gente aprende a falar a gente tá falando igual doido eu ouvi você pode falar Rosana? pode falar Cláudio Rafael primeiramente é um prazer estar com você aqui interagindo com você aqui nessa rede aqui já quero saudar a presença do Laca aqui e agradecer a presença do Eduardo também que são parceiros aí que tá aí conosco né se coloca uma questão aí que é interessante dentro dos seus discursos é a relação do contexto né o contexto que você vai desenvolvendo aí que de repente você chama esse contexto de econômico onde é que suas ações elas começam a ser norteada por essas por essa questão do econômico ali e ao mesmo tempo se apresenta uma coisa assim embora você fala a questão de da vanguarda né mas se apresenta uma coisa muito interessante que a sua forma de criação é justamente o seu diálogo que você estabelece com esse contexto e da forma com esse contexto que ele te pressiona né então você vai te pressionando uma determinada situação seja por uma voz da sei lá de uma criança de uma de uma pessoa de uma situação de acidente etc etc e você vai sendo pressionado por isso e acaba que você vai que embora assim a cultura ela tem muito assim até em alguns momentos a parte da arte ela tem feito Deleuze rodar no no caixão pela das formas que é tratado o conhecimento dele mas ao mesmo tempo você acaba acaba fornecendo uma forma de é tipo um pensamento que alinha muito que é você cria porque é forçado criar né que isso aí está de acordo com a sua de Ronique etc e é onde é você pode responder cada das ações as ações que o mundo ele te pressiona que ele te sugere você poderia responder como escrever uma poesia poderia escrever não poderia fazer nada poderia estar namorando etc 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 só que a necessidade ela te conduz você para trabalhar com esse campo de mídia com essa relação que seria dança então ela encaixa o que uma das coisas que eu fico pensando é o seguinte o contexto ele tem uma força né ele não é ele não age sozinho ou seja não é um ambiente que está na minha volta que a gente vai pensar na questão naturalista de que o meio produz o indivíduo não seria essa questão mas ao mesmo tempo eu estabeleço essa relação com o contexto que é ou seja a forma que eu vou movimentando essas minhas relações que eu vou estabelecendo com você aqui vou criando códigos e aí a partir do momento que uma pessoa ou outra ela começa a me estudar de uma determinada situação essa minha relação ela pode até criar o que a gente pode chamar de algoritmo biológico a partir do momento que a gente vai interagindo encontrando algumas formas de interação de pensamento o que eu fico pensando agora é diante das questões que aconteceu no país e diante dessa relação assim porque se você circulou então você deve ter sido uma das pessoas ímpares né no país que também circulou porque me parece que o contexto brasileiro me parece que ele deu uma 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 é deu uma balançada né é eu queria entender você consegue dentro das suas perspectivas de aí eu tô falando já não mais com eu tô falando com historiador agora se você consegue ter uma ideia de contexto qual o contexto que nós estamos vivendo agora nesse momento você tá falando enquanto nação enquanto enquanto movimento enquanto movimento artístico mesmo qual é o contexto assim porque eu lembro que na década de 2000 a gente tinha muito contexto ali de que era construído por alguns festivais que era o Panorama Rio Arte tinha o FID tinha o Itaú Cultural e aí depois mais à frente aí a gente entrou aí no caso meu grupo ele conseguiu entrar mais no final no contexto do Sesc sabe assim por ter uma questão de de uma movimentação é eu acho que o que tava sendo produzido naquele momento já tava um pouco saturado então o pessoal já tava encontrando que a gente tava fazendo um caminho sabe um ponto de fuga e até 2016 2016 foi a última ação que nós fizemos que é com o Paládio aonde é que que aí já não conseguiu aí parece que mudou esse contexto você consegue ter uma relação assim aonde é que nós encontramos onde nós estamos nesse momento assim porque eu tenho você falou do Wagner eu tenho estabelecido contato com ele também lá na França ele tem me apresentado uma outra relação eu queria ver se você consegue é assim sem uma boa provocação sem muito esforço mas é eu tento uma coisa que você você pode oferecer pra gente aí obrigado agora eu entendi Cláudio eu vejo que é um momento de pulverização de responsabilidades de lugares de importâncias antes antes a gente tinha as coisas muito bem identificadas quais eram os festivais quais eram os duradores os programadores né essa essa centralidade que existia ela desapareceu ela perdeu o poder não ela desapareceu o grupo que circulava em torno ali do panorama Helena Cates PUC São Paulo né e sumiu simplesmente sumiu e quando essas pessoas você encontram elas nos eventos aquela petulância de falar sobre dança também desapareceu também desapareceu eu tenho uma conversa mais constante com alguns professores da PUC que é muito chega a ser você tá rindo chega a ser muito engraçado porque você lembra de alguns anos atrás é isso é cinco anos atrás não é muito tempo atrás isso desapareceu desapareceu por quê pelo levante das faltas das minorias as faltas das minorias dilacerou esses pilares ruiu já ruiu e o único lugar que ainda falta ruir porque a Cassianá é mais habilidosa é a São Paulo companhia de dança já está sendo obrigada a produzir uma série de atividades mas ainda ela tá tentando segurar a condução estética ali mas ela não vai dar conta de segurar por exemplo o trabalho que o Henrique Rodovalho criou pra eles isso dá um baile baseado em funk carioca mas pessoas do balé dançando funk carioca foi engavetado foi estreado mesma temporada e foi engavetado a crítica foi de tamanha foi engavetada e essa galera começou a pressionar tanto o Balé do Cidade de São Paulo que eles têm que deixar uma grana grande hoje das rubricas deles dedicada a essa galera só que eles estão fazendo o quê? pra não colocar essa galera na companhia eles estão criando projetos de extensão projetos de extensão eu já fui duas vezes dar aula lá sabe quando que a Cassianava me chamou pra alguma coisa na vida? nunca mas agora quando tem que tratar desses assuntos tem que falar quando vai falar de história você não fala mais só de Rio de São Paulo você tem que falar de Goiás você tem que falar do interior aí chama o historiador tem que falar de dança de rua percebe? mas ainda me traz assim achando que eu vou ser uma coisa mais próxima aí eu vou também e vou dando latada igual as pessoas negras vão dando latada as pessoas trans vão dando latada as mulheres vão dando latada então esse edital do FUNAR que sai agora também é uma demonstração disso são mais de 50 milhões para as artes e em todos eles tem a cota ou seja, é uma preocupação é um critério o que acontece com isso? quando você tem essa diluição de importância se você passa a atribuir o contexto e as histórias e os lugares de existência das pessoas como importantes desaparece o tribo estético como o grande crime o crime da qualidade artística não se trata de qualidade artística se trata de reparação histórica a pauta das artes da cultura do financiamento das artes da cultura ele está sendo muito agora lido e essas pessoas por exemplo que exerceram poder lá atrás se eles quiserem continuar sendo vistos em algum lugar eles tem que aprender essa discussão e tem que concordar com ela e ajudar ela a acontecer para lá na frente quem sabe daqui 20 anos 30 anos a gente voltar a discutir qualidade artística primeiro vem a reparação percebe? então o contexto que a gente está vivendo ele ele tem induzido muito a isso desaparecer porque por exemplo eu lembro da de uma vez que eu estava com na casa da Ana Teixeira e a gente foi assistir a René Gumiel tinha falecido há pouco tempo ia ter uma coisa na Funarte São Paulo de homenagem a René Gumiel feita por três coreógrafos paulistanos que receberam uma grande da Funarte para criar obras relendo a produção na vida da René Gumiel a gente foi lá assistir né aí quando foi eu foi Helena Carlos foi a Rosa Hércules só a turma da PUC de São Paulo porque eu estava frequentando a casa da Helena para pegar documento minha pesquisa de doutorado e tal aí quando saiu elas começaram a conversar entre elas sobre o que elas assistiram né e e eu só ouvindo né eu só ouvindo elas tem muito de assistir dança do que eu de fato então assim a capacidade de comentar obras de dança delas era mais aguçada que a minha inclusive eu sou um péssimo espectador de dança né eu frequento pouco apresentações de dança né e mas um dos trabalhos me chamou atenção o comentário que a Rosa Hércules fez sobre dramaturgia de um trabalho que ela fez o seguinte comentário é ainda ainda é sobre a coisa não é a coisa né no seguinte sentido aí eu perguntei como assim né é porque eu falo assim ah é uma necessidade que artista ainda sem ter necessidade de se referenciar quando vai construir coreografia de se referenciar a coisas que estão fora da coreografia ao contexto social a cultura a política o assunto não é da dança porque eles vinham construindo um pensamento de que a dança tem as suas próprias preocupações como um sentido de autonomia da área né e aí aí eu peguei assim então a menção ou adesão a qualquer assunto social político né assim isso diminui a importância é a pergunta que falou assim não diminui mas limita o artista limita limita mesmo eu concordo com ela limita mesmo percebe a questão é eu vou exigir isso do artista elas na época elas exigiam né percebe então esse tipo de pensamento da arte mais próximo do que na academia eles falam da arte pela arte né ele tem desaparecido né chega alguém um artista também mesmo que seja de dança contemporânea em São Paulo por exemplo eu vi numa bienal em 2018 na bienal de Campinas do Sesc a galera da Fragmento Companhia de Dança que é uma galera de periferia que tem um discurso racial na ponta da língua dando lapada em todo mundo em todo mundo com um estudo sobre dança mais direcionado pela falta racial né e todo mundo ficando porque se eles levantassem a palavra então esse momento que a gente vive de identificação dos atos de opressão né as pessoas estão mais se calando não é que elas concordam não não sei se elas concordam não elas estão se calando né frente a esse risco de ser enquadrado como um agressor né e aí você pulveriza quem são aqui em Goiânia por exemplo tem vários coletivos de gente que tem três anos de trajetória que ganha de tal de cem mil reais de cem mil reais de cem mil reais né o coletivo Gangart é um desses acabou de ganhar agora um prêmio de cinema de danças urbanas né ou seja gente nova que consegue acesso a mecanismos de fomento que consegue ter uma certa visibilidade né assim com mais agilidade do que a gente conseguiria há alguns anos atrás né então a tendência é que surgem vários assim não sei se aqui em Goiânia também contribuiu pra isso a queda da Quasa né e aí subiu o Ateliê do Gesto né vários outros grupos né hipocou grupos assim Laca Laca tá querendo fazer Oi gente vocês me escutam Ah beleza o então Guara bom é massa conversar com você eu acho que você é uma pessoa bem importante aqui na história da dança local né e sempre que a gente pode ter por perto é bom sabe você acrescenta muito com seus estudos e com seu histórico tanto atual quanto recente detonei agora né é não assim achei bem interessante a pergunta do Cláudio e o seu desdobramento né porque assim eu agora tô lá próximo do fórum de dança né e algumas figuras que estão lá assim com mais tempo de casa vamos dizer assim de dança é e que estão por exemplo mais próximo do PT por exemplo né fizeram comentários assim que há uma tendência e o Eduardo que tá aqui tem um histórico com o PT também pode até falar isso há uma tendência dentro do PT de ter um entendimento que arte e cultura tem a ver com cultura popular nesse histórico da cultura popular ao passo que a gente tem uma tendência que na direita quando teve no poder tentou sinalizar de ser de uma cultura erudita então essa figura dessa discussão da arte conceitual de vanguarda ela fica numa cilada porque assim se entra o pessoal da esquerda e senta com muita ênfase fala que não essa coisa é coisa de burguês intelectual então arte é cultura popular se entra um pessoal que não é nada direita avança no sentido de que não arte é arte erudita balé é música erudita então assim a gente fica uma cilada a sensação que eu tenho é que dos dois lados assim pra quem quer fazer alguma coisa que não se enquadra exatamente nesses dois âmbitos tá mais próximo de uma visão mais progressista de esquerda facilitaria mais mas assim a gente tem esse cenário como você relatou também tem das minorias né e daí eu acho assim qual é a margem que a gente tem pra além disso né tô tentando não ficar longo cara mas desculpa mas é que é complexa a questão mesmo né qual a margem que a gente tem porque por exemplo o que você comentou os editais da FUNART de fato 40% dos editais da FUNART tá reservado pra todas as cotas né racial de gênero com pessoas com deficiência e por aí vai e eu acho que é isso mesmo tem que ser tem que garantir essa inclusão né e você tem os outros 60% dos editais que são pra ampla concorrência então nesse cenário direita, esquerda cultura popular erudita e inclusão que desenho de arte você acha que vai se desenhar e quais os agentes né eu tô praticamente fazendo a mesma pergunta que o Claudio fez com outros elementos não mas Laca mas muito massa esse comentário seu porque essa distinção arte e cultura em nenhum governo do PT ela existe essas coisas se juntam não existe esse discernimento que a academia construiu né que o ocidente construiu da palavra arte ela servia justamente pra se diferenciar daquilo que é cultura popular né e você vai criando essas palavras são palavras diferentes justamente que foram intencionadas para explicar coisas diferentes mas o PT desde o primeiro governo do Lula ele ele no sentido antropológico de cultura no sentido de cultura é algo ordinário todo mundo tem ponto não existe alta cultura não existe nenhum fazer que é melhor ou pior que o outro todos são iguais nessa de todos são iguais os diferentes fazedores de culturas começaram a ter acesso a financiamentos que antes não existiam né e de fato o ministério olha a FUNARTE o quanto a FUNARTE agora é nessa bombada mas os governos Lula cateou muito a FUNARTE muito muito por quê? porque a FUNARTE era visto a FUNARTE foi criada por representatividade militar né a representatividade militar que criou a FUNARTE a FUNARTE era um lugar que resguardavam as fazeres artísticos as fazeres artísticas eram de quem? de pessoas brancas classe média ou elites teatro dança circo né o ministério eu já fiz parte de comissão de lei de incentivo e quando chegava por exemplo no Maracatu a pessoa da comissão falava isso não é dança isso é cultura popular percebe? o crivo da dança enquanto arte é discutir arte dos princípios da dança como arte porque a cultura popular não está preocupada com isso a preocupação da cultura popular é manter não é inovar não é criar isso não é preocupação quem dança break não está preocupado em ficar inventando demais no break ele quer aprender o mui de vento quer aprender a fazer louco fazer os fritos cabulosos que já existem porque é isso que é importante na cultura é manter não é mudar é manter né então de fato a questão do PT é que você tem uma margem de negociação eles tem espaços de debate quando tem não só o PT por exemplo aqui no Goiás agora é o PMDB anterior era o PSDB e também tinha esses espaços de debate sempre existiram e você poderia ir lá falar assim eu acho que está errado esse edital vamos conversar com a área e eles vêm conversa com a área e vamos tentar construir isso juntos nesse processo de construir você tem uma margem de tentar interferir na política pública né o que o governo de extrema direita não interessa ele seleciona alguém que não é só arte erudita é arte conservadora tem que ser conservadora né e que não tem um espaço para o debate então acho que a gente vai frequentar esse processo longo que a gente está falando dessas reparações históricas que é a gente ver o que o que vai vir a gente não sabe o que vai vir muito dessas pessoas de cultura popular começam a criar coisas mesmo que tiver muita estrutura e quando eles tiverem grana no bolo o que eles vão fazer pode ser que eles façam a mesma coisa que também é importante mas pode ser que eles se arrisquem mais e aí quem vai dizer isso para a gente é o tempo Rafael achei interessante você falar há um tempo há um tempo atrás aí sobre o seu trabalho com as escadas eu estava pensando aqui como que um trabalho ele se torna uma revolução né e muitas vezes a revolução pode se dar por uma mudança de perspectiva de espaço é de de visão né você leva a sua a sua a sua mesma bagagem só que é uma outra perspectiva é uma outra proposta é um novo entendimento e assim eu gostaria de saber como é que como que essa sua bagagem histórica essas suas reflexões vindas da história como elas te conduziram para esse diálogo para esse diálogo com a arquitetura da cidade esse novo espaço cênico que parece que ele amplia os horizontes né porque ele permite que novos olhares entrem em contato com a sua cena isso é legal qual foi o fluxo que te conduziu assim o fluxo interno né das reflexões da história que te conduziu para esse lugar agora tá boa pergunta Rosana é eu falo que assim a rua tem me interessado muito e quando eu vou dialogar com a rua eu eu parto de um debate antropológico que é do Michel de Certeau né ele fala que o que as coisas que nós chamamos de espaço arquitetônico né eles foram projetados para serem espaços urbanos e foram pensados para finalidades específicas foram racionalizados né para serem usados como finalidade específica mas que as pessoas tem a habilidade de tornar esses espaços lugares ele fala o lugar ele é um espaço habitado quando a pessoa habita e ressignifica aquele espaço né por exemplo teve uma das apresentações que a gente fez nessa última circulação que ela não funcionou por que que ela não funcionou era uma escadaria em frente a uma catedral em Barcelona no meio da nossa apresentação chegou umas 15 pessoas de circo e de break parou em frente a escada eles iam fazer um show de balabarismo saltos e eles estavam acostumados a usar aquele espaço porque a escadaria se tornava arquibancada percebe então só um modo deles organizarem a frente deles para a escada as pessoas já entendiam que aquela escada não era mais um lugar para subir e descer e virava poltrona de teatro ressignificou o espaço percebe eles ressignificaram o espaço então ele não precisava mais de nós ele não funcionava a gente dançar no meio de gente sentada percebe então ele só funciona o trabalho onde tem gente usando a escada para subir e descer aí a gente usa para outra coisa né por exemplo uma vez queria um fechamento queria que a gente dançasse em São Paulo numa escadaria do centro da cidade que tinha mendigo dormindo tinha gente sentado comendo a escada já estava toda ocupada aí eu falei essa escada aqui não faz sentido a gente dançar porque as pessoas já estão ressignificando já estão reutilizando isso e essa discussão é interessante porque a discussão geralmente quando as pessoas falam intervenção urbana ela é uma discussão das artes visuais que vem no sentido de ocupar espaços urbanos que tem deixado de ser usados principalmente os centros da cidade uma vez eu fui numa banca de concurso que teve uma candidata que ela fazia intervenção urbana foi em Pelota e aí todas as fotos que ela mostrava eram do centro da cidade aí eu fiz a seguinte pergunta para ela você nunca fez isso em periferia aí ela falou para mim assim ah eu nunca fui em periferia ela falou assim eu não sei nem se eu posso entrar lá né então assim essa discussão de intervenção urbana ela é também uma discussão que tem uma pegada classista de gente de classe média que quer ver reutilizado um espaço urbano que foi importante durante um tempo porque depois parou de ser usado né então a arte toma uma forma de redevolver importância para aquele lugar né não é isso essa discussão antropológica enquanto você vai para as periferias a rua não é um lugar que as pessoas deixaram de frequentar as pessoas estão nas ruas né esse discurso de não é que as pessoas não se encontram é vizinho não conhece o vizinho de classe média nas quebradas todo mundo se conhece senta na porta de casa conversa tudo quanto é canto levanta na praça a rua é usada e é um lugar de sociabilidade né porque tem essa habilidade de ressignificar e por isso que a rua tem me a rua tem me chamado aquela vez mais atenção né onde sempre perguntam como é que é essa coisa de dançar quando pergunto para a amiga quando tem um palco e pergunta como é que é para vocês dançar na rua eu falo para mim eu gostaria de fazer essa pergunta como é dançar no palco porque a gente veio de rua ensaiava na rua ensaiava na praça o estranho para a gente é palco eu nunca tive uma estrutura de teatro para ensaiar eu nunca tive uma estrutura de sala cênica para ensaiar Eduardo fica à vontade Rosana só um pouquinho Eduardo quanto tempo a gente tem eu só queria fazer uma ponderação só para ver o tempo aqui aí você faz a ponderação sim o Rafael pediu né Rafael que a gente não se estendesse muito além das 18 horas é só uma ponderação nem vai dar é uma coisa que já vem me perturbando há muito tempo já tem algum tempo é uma dança para além da urbanidade inclusive com a urbanidade que incorpora o discurso ecológico mas é uma outra coisa não tenho nada formatado na minha cabeça mas é uma coisa que está me perturbando um pouquinho perturbando assim no sentido de me estimulando né é uma dança para além do espaço urbano incorporando o espaço urbano no espaço maior nos entornos da cidade no enfim incorporando essa a ecologia urbana que existe com a ecologia do mato né é uma coisa não sei como fazer mas é uma coisa que já tem que é uma e outra coisa que outra constatação eu acho que nós estamos com três pessoas aqui que é curioso a gente olhar a história deles todos vieram da dança de rua e todos foram fazer um trabalho intelectual a dança de rua foi muito profícua e está sendo muito profícua nesse campo do trabalho para além do fazer a dança também com o trabalho pensar a dança né eu acho isso muito interessante talvez tem obviamente pessoas que vieram de outras danças mas pelo menos aqui na região o Laca o Rafael e o Cláudio vieram da dança de rua e eles estão na academia pensando dança eu acho isso para a gente refletir é uma constatação histórica na cidade essa é a consideração que eu tinha eu tinha outras questões mas como já passou para a questão das 18 horas obrigado só é bem é é uma complexidade que você coloca aí que dá para a gente debater quase uma mais uma mais uma uma noite dessa mas eu vou deixar não vou estender não mas assim eu acho que pode ficar Rafael para um outro momento para a gente poder pensar que uma coisa que me curiosa que eu minha formação sou artista visual filósofo né tem as duas formações e mas eu acho que eu não vou deixar isso para um outro momento que eu queria pensar essa essa que me que está me deixando um pouco curioso é a epistemologia da dança no sentido e aí quando eu falar epistemologia não no sentido de uma ciência dura mas assim a dança enquanto ciência e o lugar que ela estabelece mas eu só vou deixar esse momento aqui para a gente conversar em outro momento e para deixar um gostinho de quero mais quando a gente for falar novamente vindo aqui pela prefeitura ou para ou pela PDU seja para a gente poder debater isso que eu acho que isso é um lugar que eu acho que pelo menos assim como eu não sou da área da dança eu sou da área da filosofia e das artes visuais então é é um é um um assunto exótico para mim eu saber aonde é qual é o lugar da qual é a área qual é o lugar da dança nessa construção do conhecimento sabe assim mas eu acho que a gente vamos pensar num outro momento e aí eu já passo para a Rosana para fazer as considerações dela vocês aí aí a gente só para deixar um gostinho de quero mais tá bom obrigado viu foi um prazer trabalhar com vocês aqui dividir a a tela aqui com o Eduardo Eduardo Paiva o Vanilton Laca a Rosana Erteaga e você Rafael muito obrigado eu que agradeço por poder estar aqui conversar com vocês sempre gosto muito de conversar com vocês e a gente faz um a gente marca um encontro aí né no Berlandes sentar um dia aí gastar uma tarde faz uma uma comidinha vai comendo prozeando e a gente come um queijo é oi Rosana Rosana eu tô indo para ir para o centro cultural então eu chamei o Guarato para a Bifre de Fala do Triângulo ele foi para a França e não teve jeito olha que triste Rafael foi um prazer imenso receber você aqui no Papo Coreográfico que é um projeto da Secretaria de Cultura e Turismo de Berlândia eu agradeço a presença de todos vocês do Laca do Cláudio do Eduardo Paiva foi muito gostoso né Rafael assim quanta coisa a gente não trouxe aqui hoje através das suas reflexões do seu conhecimento das suas experiências de vida e com a dança que é tudo a mesma coisa a gente não divide assim mas eu gostaria muito de agradecer e de repente a gente pode fazer mais pra frente um Papo 2 com o Rafael que ele tem muito a nos oferecer agradeço e vamos encerrar por hoje tá bom então um forte abraço pra todo mundo e até uma próxima e até uma próxima